Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, iniciando mais um vlog, já tô toda arrumada aqui porque a gente tá saindo agora pra ir lá no consultório do doutor Hugo, porque ultimamente eu estou sentindo muita dor de dente, gente, muita dor de dente. E o dente por fora assim, olhando tá bonzinho, sabe? Então eu vou logo lá pra resolver isso, porque dor de dente é terrível. Quem já teve sabe como é ruim e esses dias tá doendo demais, tô tomando remédio e é mesmo que nada. Porque a dor não passa, gente, sério. Dói direto. E aí eu vou lá agora pra ver o que pode ser isso, pra resolver logo essa questão. E enfim, né? Vou mostrar pra vocês, vou filmar um pouco a gente indo lá, a gente comprou mais materiais pra que ir pra obra. No caso a gente comprou brita, né? Pra poder fazer o piso. E aí tem muitas novidades, muitas coisas que a gente já pensou aqui, vai mudar algumas coisas, não na obra. Mas enfim, vocês vão acompanhando nos próximos vídeos, não vou dar um spoiler aqui, não. Porque deixa dar logo certo, deixa a gente ter logo certeza, e aí eu conto pra vocês. Mas enfim, tá? Vou filmando pra vocês o nosso dia hoje. A gente vai mexer aqui na obra também. O Nicol de ontem encimentou por aqui, né? Pra tampar os buracos. Aqui do lado também, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui do lado também ele encimentou tudo. Eu mostrei no vídeo anterior aí pra vocês, né? Mas enfim, vim aqui pra trás pra poder iniciar o vídeo. Ai, gente, e é isso. Agora eu vou sair mais do Nicol, a gente vai olhar rapidinho. E na volta, eu espero que a Brita já tenha chegado e aí eu filmo pra vocês. A gente vai impermeabilizar hoje, que não deu tempo de fazer isso ontem. E é isso, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esquece do gostei, isso ajuda muito. Deixa abaixo do vídeo o que você achou que eu vou amar, saber. Super beijo e bora pro vídeo. Estamos aqui aguardando. Já não aguenta mais beber água. Já trouxe a garrafinha de casa aí, ó. Meu Deus, meu Deus, não vejo a hora de colocar as minhas facetas. Né, mano? Sim. Então, gente, outro dia por aqui, aparecendo aqui pra vocês só agora. Ontem eu cheguei do dentista e daí não fiz muita coisa aqui. O Nicol terminou de impermeabilizar. Acho que eu não mostrei pra vocês, né? E hoje eu voltei lá no dentista de novo pra poder fazer o canal, né? Porque eu precisei fazer tratamento de canal. Feito o raio-x, tudo certinho pra ver o porquê de eu estar sentindo dor. Porque por fora o dente tava perfeito. E viu que foi preciso fazer tratamento de canal. Que seria preciso, né? Aí ontem a moça limpou, botou aquela massinha branca pra poder parar de doer. E hoje eu voltei lá pra fazer o tratamento de canal. Porém, ainda tá com a massinha branca. E eu vou voltar sexta-feira da semana que vem pra poder fazer a reconstrução nele, né? E é isso, tá bom? Daí agora já tá de noite, são nove e pouquinho. O Nú acabou de dormir, ele tava aqui embaixo com a gente. O Nicol levou ele lá. E eu fiquei aqui embaixo. Por quê, gente? Porque o Nicol vai cavar aqui o quintal. Pra já ir adiantando. Porque a gente tá muito ansioso pra ir logo pra aqui. Então a gente quer ir adiantando o máximo que conseguir. Porque quando for final de semana, meu cunhado vai trabalhar aqui. Aí já vai ter bastante coisa assim, né? Adiantada. Pra ele fazer, se der tempo, né? E, enfim, gente. Tô muito ansiosa. Não sei se eu... Hoje eu não vou filmar nada pra vocês. Voltei só pra atualizar mesmo. Pra dar continuidade do vlog. Mas provavelmente amanhã, quando a gente vir pra cá, eu filmo. Não sei se a gente vir pra cá amanhã. Tô pensando. Se a gente não for mexer aqui na obra amanhã, a gente vai fazer outra coisa. Que... Enfim, depois vocês vão ver, né? Mas, enfim, tá bom, amores? É... A gente preferiu vir agora à noite mesmo. Até porque de tarde a gente saiu, né? Fui pro dentista. Demorou que só lá. E também tava ocupado hoje à tarde. E aí... Agora a noite é até melhor por conta do sol. Eu acho que é menos cansativo. É menos desgastante, né? Porque tá fresquinho. Tô até de casaco, gente. Lá no apartamento era calor direto, né? No inverno. E aqui a gente já tá no verão. Mas é tipo muito fresquinho. E aqui fora é muito vento, sabe? De dar frio. Por causa dos pés de árvore e tudo mais, né? E aí eu já tô de casaco. Só o único casaco que eu já tenho é esse bem grossão. E eu vesti ele mesmo. Mas é isso. Tá bom, amores? Amanhã eu volto com vocês. Tô aparecendo pra vocês aqui agora, né? De dia, né? Porque ontem, esse último aparelho que vocês viram, foi ontem à noite, né? Tava bem noite mesmo. Não sei se eu falei o horário, não lembro. A gente subiu a mais de meia-noite. E aí... Ontem o Nicórdia conseguiu cavar mais o quintal. Carregou mais os barros. Hoje vai pra lá pra trás de novo. Só que a gente comprou o Brita, né? Pra poder fazer o piso aqui. Que devem muitas novidades. Só que eu não vou falar nada agora até dar certo, né? Mas se tudo der certo, vocês vão saber logo. Tô muito ansiosa. E assim, a gente comprou o Brita, né? Pra poder fazer o piso aqui da casa logo. O piso do quintal também. Que meu cunhado já vai... Não sei se ele vai fazer isso esse final de semana, né? Mas, na verdade, quem vai quebrar o piso é o Nicórdio. Porque já adianta, né? E aí, final de semana que vem, meu cunhado só... É... Faz o piso grosso, né? Porque o Nicórdio não sabe. Então, o Nicórdio vai quebrar o piso durante a semana. Se já puder quebrar, né? E aí, final de semana, meu cunhado talvez já faça o piso. Já comece a fazer o piso. Então, eu tô muito ansiosa. Daí, eu vou filmando tudo pra vocês. Hoje, a gente comprou o Brita. Tá pra chegar. Então, a gente desceu com o Noah pra cá. Já dei banho nele. Deu o almoçozinho dele. Hoje, ele almoçou mais tarde. Porque dormiu muito, né? Porque quando ele tá com sono, ele não come. Então, ele foi dormir. Já era onze e pouco. Porque ele tava com muito sono. E aí, ele não ia comer. Não queria comer. Ele queria dormir. Coloquei ele pra dormir. Ele se acordou mais de duas horas. Já almoçou. Dei banho nele. A gente desceu pra poder esperar as Britas, né? E aí, quando chegar, o Nicórdio vai colocar de lá da rua pra ficar dentro. Perto das areias. Pra não ficar espalhando nem nada. E aí, isso eu vou filmando pra vocês. Vamos cavar mais lá atrás. Na verdade, o Nicórdio vai cavar mais lá atrás. E, gente, ele deu um jeito no pé. Não sei como foi isso. Ontem à noite, depois que eu subi. Porque eu escutei o Noah chorar e subi. Ele subiu, na verdade. Ele falou. Mô, é melhor você vir. Porque o Noah tá acordado. Aí, você sobe. Porque a gente ia demorar mais aqui pra poder cavar mais. Porém, o Noah acordou. A gente teve que subir, né? E aí, ele demorando, demorando. Eu chamei ele. Já vem ele mancando. Hoje amanheceu. Foi pisar de mal... Pisou de mal jeito, né? Tava andando. Pisou de mal jeito. E o pé dele chega até inchado hoje. Principalmente do lado do... Tornozelo. Tornozelo. Ele tava mancando. Mas ele tá conseguindo andar melhor hoje. Mas ele colocou uma faixa, né? Pra poder... Vê se não mexe tanto. Porque quando... Enfaixa o pé, né? Fica mais durinho no lugar. Talvez não mague tanto. Se der, né? Ele ainda vai cavar lá atrás. Mas já, né? Mas, enfim. Vou filmando pra vocês. Ver aí o que o Nicórdio vai conseguir fazer com o pé assim. O que não vai. Hoje ele não tá mancando. Mas ele tá sentindo dor. Por isso que ele enfaixou, né? Pra ver se para mais de... Mexer tanto, sabe? De magoar. Essa parte aqui tá bem inchada. Não dá pra ver assim. Mas tá bem inchado. Tá grandão pro lado. E o pé dele já é bem inchado. O tornozelo. Porque eu acho que de tanto ele desmentir antes. E não ir pro médico. Já é meio que... Inchado. Só que esse daqui tá bem mais. E ele tá sentindo dor quando vai andar, né? Mas não tá mancando mais, não. Ele enfaixou só pra não tá magoando, né, B? É. E ele é teimoso, gente. Parece que eu não gosto de ir pra médico. Então... É isso, né? O neném tá ali, gente. Já tomou um banhozinho. Vou mostrar pra vocês de pé. Esse bebê lindo. Olha isso. E um príncipe, mamãe. Todo limpinho. Com os pezinhos calçados. A blusa não tá mais limpinha, não. A melô aqui de pasta. Que eu tava escovando o diante dele. Olha a testinha dele machucada. Olha aqui. Diga pra mamãe o que foi isso. Essa arte. Olha. Fez arte na testa, olha. Vira aqui pra mamãe ver. Sim. Já passou a segunda mão em tudo aqui. Então, dentro de casa, já terminou a etapa de impermeabilização. Graças a Deus. Já terminou tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí, ó. Aqui também já passou a segunda mão. Aqui na cozinha também, ó. Aqui na cozinha também já passou a segunda mão em tudo. Tá vendo? Tá tudo certinho. Eu só não lembro se aqui passou a segunda mão. Não, passou. Passou a segunda mão aqui. Aí o restante que sobrou, a gente já tinha encimentado. O Nicol já tinha encimentado aqui fora, né? Mostrei pra vocês no vídeo anterior. Aí ele pegou e passou aqui, ó. Aí aqui tudo fora, tá vendo? Ele encimentou essa parte de baixo pra tampar aqueles buracos. Que era a sapata. Vocês viram aí nos vídeos anteriores, né? Quem assistiu o vídeo. Aí a gente conseguiu ainda impermeabilizar uma mão só, tá, gente? Isso aqui tudo aqui do lado da casa já foi impermeabilizado, ó. Tudo, tudo, tudo. Até aqui. Ó. Até aqui. Aí só falta passar aqui, né? Nessa paredinha que construiu. Falta passar aqui também. Isso aqui ele já tirou todo o barro. Vocês estão vendo que tá bem nivelado já o piso, né? Só precisa só encimentar mesmo, né? E impermeabilizar. Aí ele já começou a cavar por aqui também, ó. Tá vendo? Falta também rebaixar essa parte aqui, que não foi feita ainda. E aqui essa parte, tá, gente? É só uma mão. Passou só uma mão. Nisso aqui tudo. A gente precisa comprar mais umas duas caixas, eu acho que dá, de impermeabilizante pra poder dar a segunda mão aqui e terminar o restante, né? Então é isso, amores. Graças a Deus a parte de impermeabilização dentro de casa já finalizou também. Mais uma etapa, graças a Deus. Só falta o banheiro, né? Isso, só falta o banheiro. O banheiro falta impermeabilizar todo. Mas eu acho que... É, eu acho que mais duas caixas de impermeabilizante pra passar a segunda mão aqui, passar uma mão lá atrás e o restante no banheiro. Não, já vai precisar. Tá a segunda mão. Mais umas três caixas. E aí a gente vai começar outra etapa de impermeabilização, que é o que? A manta líquida. É, ela vende em balde, parece uma tinta, tem na cor preta e na cor branca. E aí a gente vai escolher algumas partes da casa pra passar, como por exemplo no banheiro, que é onde leva a água direto. E também na parede dos quartos, a gente tá pensando em passar a montar a líquida branca como se fosse a tinta já, sabe? E enfim, mas nem acredito que terminamos essa parte de impermeabilização. Graças a Deus tá praticamente terminado. E é isso, gente. E aí final de semana mais uma etapa conclui, que é do reboco, né? Eu creio que final de semana meu cunhado consegue concluir a parte do reboco. E é isso. Música Música Se inscreva no canal. 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 A gente tá aqui no quintal, ó. O Nicolau de poder cavar o restante, tirar os barros e colocar lá fora. E aí eu vou ficar sentadinha aqui com o Noa. Só olhando pro papai trabalhar, né, mamãe? A Brita já chegou, né? Ele já colocou lá fora. Tudo no cantinho certo. Tá uma ventania. Ontem a gente deu uma passadinha quando veio do doutor. É, do doutor Hugo, do dentista, né? A gente veio pela praia, deu uma passadinha lá. A gente tava fazendo tanto vento que eu não sei como me carregou. Ai, Deus. Tava muito, muito vento. E é isso, ó. Aqui tá ventando bastante. Vai chegando essas horas, vai começando o ventinho. Vai logo esfriando, né? Por causa dos pés de árvore, ó. E muita árvore. E aí já começa logo a dar aquela esfriada gostosinha. Lá numa pera, calor direto, né, Bê? E aqui não. Aqui é mais fresquinho quanto das árvores. Mas ainda assim, tem dia que dentro de casa tá muito calor. E é isso. Aí ele vai começar a cavar. Carrega lá pra fora. Pra ir nivelando aqui, né? E a gente também já vai mexer nessa barreira aqui, provavelmente, né? Pra já nivelar ela num nível certinho. Pra depois passar de novo o cimento. Porque ela tem que ficar encimentada. Tá vendo que tem essa camada aqui de cimento? Tem que encimentar de novo. Senão quando começa a chover. A água batendo direto na barreira. Pode ter risco de deslizamento, né? Então depois vai ter que cavar ela tudinho. Encimentar de novo. Pra não ter perigo de deslizamento. Pra depois só construir o muro, né? Então, amores. Aparecendo hoje pra vocês outro dia. Ontem eu não filmei mais nada pra vocês. E aí hoje meu cunhado já tá trabalhando lá na casa. Já tá rebocando o quarto de trás, né? E também tá cerrando as paredes pra colocar as tomadas. Ontem à noite eu não filmei mais nada pra vocês. O Nicolio carregou mais barro, né? Cavou mais um pouco da parte lá do quintal. Mas eu não consegui filmar pra vocês. Porque já tava à noite. Então a imagem já tava bem ruim. Aí o Nicolio agora tá ali se amostrando. Mas ele tá preparando cimento. Já colocou... Já peneirou areia com o meu sobrinho, né? Pra poder preparar o cimento. Pro meu cunhado reboca lá dentro. E é isso. Vou dar continuidade do vlog. Vou filmar nosso dia hoje pra vocês, né? Aí já peneirou aqui areia, né? Pra poder preparar a massa. Quem tá preparando é o Nicolio e o meu sobrinho. E é isso. Ah, eu acho que hoje vai dar uma boa andada na obra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal Então, amores, fui em casa, fiz o Nua dormir e já almocei e desci, né? Pra poder continuar aqui mostrando pra vocês. Vou mostrar aqui o quintal pra vocês verem como foi que o Nicolás deixou ontem. Porque eu não lembro de ter filmado. Na verdade, eu acho que eu não filmei mais nada depois daquela hora. E, enfim, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Lá dentro já tá rebocado o quarto, só precisa dar o acabamento. E a cozinha também. Eu acho que deixei aí no vídeo pra vocês verem. Ainda vai rebocar a sala. Eu tô muito feliz porque agora tá andando. E, enfim, vou virar aqui com a câmera traseira pra mostrar pra vocês. Ó, amores, aqui, tá vendo? Essa parte aqui tá mais alta, ali tá mais baixa. Foi o lado do quintal de um rebaixou. Ainda falta essa parte todinha aqui, ó. O beco todo ainda vai ser rebaixado, né? Ó, e é isso. Mas aqui ele já tirou bastante barro. Ó. Aí pode só rebaixar essa parte aqui do beco. Agora que todo mundo já saiu, foram almoçar. Eu já almocei, né? E aí eu vim aqui mostrar pra vocês. Ó, essa parte aqui já foi toda rebocada. Só precisa fazer os acabamentos, né? Que é o quarto da gente, o quarto de casal. E aqui essa parede também já foi toda rebocada. A gente foi toda rebocada certinho. Porque aqui não vai ter cerâmica. Vai ter cerâmica só aqui, né? Aqui vai ser só pintado de branco mesmo. E, enfim. Daí também já rebocou aqui embaixo essa partezinha. Pode dar os acabamentos. E aqui na sala o meu cunhado já pediu pra deixar limpo, pra poder rebocar, né? O reboco, a parte de dentro, eu acho que já vai fazer tudo. Essa paredinha também vai rebocar essa parte hoje. Hoje eu acho que só vai ser só isso mesmo. Então ele já tá deixando no lugar as caixinhas de estomadas. Aqui ele já tirou essa afiação daqui. Pra poder quebrar aqui e tirar isso. Vai botar pra cá mais. Duas, um do lado da outra. E ali também já terminou. Tá vindo ali, vai ser arandelas. Eu acho que é arandelas que fala. Vai ser um ali e outro ali do lado da janela. Vai ficar lindo, gente. Aí aqui eu quero colocar a minha cama. Duas mesinhas de cabeceira, né? Meu guarda-roupa desse lado. Enfim. Se meu guarda-roupa couber, eu quero ele nessa parede de frente pra cama. Eu acho que fica mais bonito. Porém, eu acho que não vai dar pra abrir a porta desse jeito. Então, vai ter que ser aqui mesmo. Talvez. Mesmo que a porta abra pra esse lado de cá, não vai dar pra abrir se o guarda-roupa estiver aqui. E também se ela abre pra esse lado de cá, se o guarda-roupa for muito grande, também não cabe. Então, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu acho que não vai caber que nem lá no apartamento. Porque lá no apartamento, o quarto era menor, mas era mais largo. Tipo, era um quadrado, sabe? E aqui é comprido, mas é mais estreitinho. Então, é isso. Estou tentando filmar o máximo que eu consegui pra vocês. Ainda hoje também ele vai, ó. Deixa eu piscar aqui na frente, né? Pra poder rebocar. E aí 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 Tchau. 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 já rebocou aqui desse lado eu acho que o acabamento desse lado aqui não tá tão perfeito, mas é porque vai revestimento desse lado aqui, né, que é a parte de porcelanato, a gente vai colocar nessa parede ali vai ser outra tomada que ainda vai quebrar, falta rebocar essa parte aqui, e essa parede toda aqui, não dá pra vocês ver direito, tem um monte de coisa na frente, né mas enfim, toda essa parede aqui foi rebocada, já inclusive já tá começando a secar ali, e é isso rebocou aqui também, rebocou essa parte toda aqui também, ó já tem uma tomada aqui, né, já tirou aquela tomada, aí abriu umas duas desse lado aqui, ó, uma do lado da outra né, e vai ter outra ali também, aí aqui o quarto já rebocou tudo também graças a Deus, como aqui foi o primeiro, já tá bem mais seco do que o restante, né, aí já deixou aquelas aquelas aberturas ali, né, que vai ser pra arandelas, arandelas, né, ouviu o que falar? Essa janela vai sair, né, essa janela vai sair e vai vir outra janela e ela vai mudar de lugar também, né, Bê? ela vai vir mais pra cá, onde tá essa marcação aqui porque pode ver que ela não é no meio então, por isso que tá é, e eu também não lembrava, agora foi o que eu pensei porque eu falei, nossa, tá torto mas é porque esse lado aqui realmente é maior essa janela vai sair daqui, vai vir mais pro meio, né, vai vir pra cá pra ficar bem no meio certinho centralizado e é isso, amores por hoje foi isso que fez amanhã ele vai vir pra cá de novo vou filmar mais pra vocês provavelmente amanhã o balão de som vai tá pior, né porque amanhã é domingo mas enfim, amores amanhã eu vou iniciar outro vídeo pra vocês vou finalizar esse vídeo que ele já tá mais de 3 horas e espero muito que vocês tenham gostado não esquece do gostei, isso ajuda muito deixa a parte do vídeo que é que você achou que eu vou amar, saber um super beijo e até o próximo vídeo